A decisão de ficar fechado às quartas e sábados durou apenas duas semanas. A medida era para diminuir a aglomeração na central de abastecimento depois do registro de casos de coronavírus no local. Só que não funcionou. O movimento ficou concentrado nas vésperas dos dias de fechamento. Houve um aumento significativo de pessoas na terça e na sexta. Por isso, nós resolvemos abrir novamente na quarta e no sábado. A desinfecção será feita na quarta e no sábado após as 13 horas. Então, na quarta e no sábado, aberta até meio-dia. Ao todo, 61 pessoas testaram positivo para a Covid-19 dentro da central de abastecimento. Um trabalhador morreu com o coronavírus. Um outro hábito está sendo investigado. Para evitar novos casos, as restrições por aqui aumentaram. Tem gente na entrada para medir a temperatura de todo mundo que chega. E o uso de máscaras é obrigatório. Uma sala foi montada para testar os trabalhadores. Quando se montou o comitê de ações, a primeira determinação é a ferição corporal na entrada. Quando se é detectado, ele vai para um grupo de triagem. Dependendo do sintoma, ele vai ou isolar ou encaminhar para um cais. Por dia, passam de 12 a 15 mil pessoas na SEASA. Daqui saem produtos que abastecem feiras e supermercados de todo o estado. Parar tudo isso causaria um impacto enorme e uma corrida por produtos que poderiam começar a faltar nas prateleiras. Mas como então encontrar um meio termo? A direção da SEASA aposta na prevenção. Nós temos pessoas de 150 municípios goianos que vêm aqui comercializar seus produtos. Então nós temos que ter um apreço com esses produtores, com os permissionários, com os conveniados. Porque o mais importante para nós aqui no SEASA é a vida.